Olá, eu sou a Sonia dos Delphi Sins. Hoje vou-vos mostrar como se faz este timbal de peixe. É ideal para quando vocês querem receber convidados em casa, não os mantêm assim muito tempo. Constituído por várias camadas, vamos fazer uma esmagada de batata doce, um salteado de espinafos e, por último, o peixe, neste caso, o atu em posta. Vão ver, é maravilhoso. Vamos lá? Num tacho com água a ferver, vamos colocar a batata doce em pedaços e vamos juntar alecrim e sal. E vamos deixar cozer por 15 minutos. Numa frigideira, vamos colocar um fio de azeite e um molho de espinafos. Temperamos com uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de mistura de especiarias e vamos deixar saltear por alguns minutos. Assim que os espinafos estiverem prontos, retiramos do lume. A nossa batata doce está pronta. Retiramos do lume e coamos. Numa taça, vamos esmagar a batata doce. Juntamos uma colher de sopa de manteiga, temperamos com um pouco de pimenta e envolvemos bem. Para a montagem do nosso timbal, vamos dispor uma camada de batata doce esmagada, uma camada de espinafos salteados e, por último, as postas de atum. Decoramos com um fio de azeite e com alecrim. Boa apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal e, por último, as postas de atum. A CIDADE NO BRASIL